Facebook e canal. Uma nova humanidade, Sr. Black. Algumas pessoas, são capazes de esgotar suas reservas de otimismo, e boas vibrações. Você já deve ter se encontrado com algumas pessoas, que transmitem bons valores, e atitudes positivas. Normalmente, tendemos a querer ser amigos, e estar em torno de tais pessoas, por razões óbvias. No entanto, existem outros tipos de indivíduos, que tendem a enfraquecer o nosso estado emocional. As razões pelas quais os vampiros emocionais, emanam sentimentos ruins nos outros, são variados, pessimismo, egoísmo, narcisismo, assuntos trágicos, e pornográficos, imaturidade, falta de empatia, os vampiros emocionais, pessoas que criam confusão por onde passam. Hoje, vamos aprofundar a personalidade desses vampiros emocionais, indivíduos que, inconscientemente ou não, tem a capacidade de roubar a energia, e a alegria, das pessoas ao seu redor, criando uma aura de negatividade. O principal problema que os vampiros emocionais causam, não é apenas a atmosfera nublada da sua presença, mas como interagimos com eles diariamente, isso acaba gerando altos níveis de estresse, e fadiga emocional. Devemos considerar, que o estado emocional das pessoas ao nosso redor, eventualmente, nos afeta, as emoções são contagiosas, tanto para o bem, quanto para o mal. E quando as emoções negativas, se mantêm por um bom tempo, os problemas psicológicos, e até algumas doenças, podem começar a aparecer. É por esta razão que, se não tivermos outra escolha, a não ser conviver com um vampiro emocional, precisamos aprender a identificar as suas características distintivas, e saber lidar com as suas más vibrações. Veja agora, as seis personalidades típicas, de vampiros emocionais, indivíduos que se alimentam da energia emocional dos outros, são susceptíveis a manipular emocionalmente suas vítimas, para atingir seus objetivos. Muitas vezes, eles se aproximam das pessoas ao seu redor, para externar a sua negatividade, e se aproveitar do poder do seu interlocutor. Além disso, uma vez que, descarregam seus pensamentos e emoções negativas, eles deixam a cena, e se preparam para encontrar outra pessoa para descarregar o seu desconforto. Empatia Zero Vampiros emocionais, se caracterizam por ter muito pouca empatia. Se mostram claramente egoístas, ao usar a presença de outra pessoa, para esvaziar toda sua negatividade acumulada, não se importando que isso possa gerar desconforto, e angústia para o seu interlocutor. Eles não se colocam no lugar do outro. Embora tenham certos aspectos em comum, vampiros emocionais, podem assumir várias formas. É por isso que segmentamos um total de 6 personalidades típicas, de pessoas que roubam seu otimismo. 1 – Personalidade exigente Não só se encarrega de apontar suas falhas, como também, contraria tudo o que você faz ou diz. O seu objetivo principal, é fazer você se sentir inferior a ele. Você está sempre errado, e ele sabe a verdade de tudo. Além disso, se você questionar a sua atitude, o normal é que ele se justifique, dizendo que, só quero o melhor para você. Se você ficar perto dessa pessoa por algumas horas, vai notar que muito do que ela diz, são críticas e mais críticas. Nada parece certo, desde coisas banais, como o último filme que você viu, ou a série de televisão que está na moda, até as suas ideias, seus gostos, ou o seu comportamento. Este tipo de vampiro emocional, é tão intransigente, que acaba sendo irritante, e pode levá-lo a um estado emocional terrível. Tenha cuidado para não se infectar, e começar a criticá-lo também. 2 – Personalidade pessimista O vampiro emocional Também pode assumir a forma de pessimista inveterado. Sempre vê a vida com o copo meio vazio, tudo parece negativo, e você vai sofrer horrores para convencê-lo de que está sendo pessimista demais, porque ele sempre prepara um contra-argumento, que prova, que existência, não vale a pena. Se você conviver com este tipo de pessoa, pode acontecer de você acabar se convencendo, de que a sua visão das coisas, estava errada, e se tornar também uma pessoa pessimista, negativa, e sem esperança de melhoras. 3 – Personalidade catastrófica E pornográficas Os vampiros emocionais Também podem ser alarmantes. Esta personalidade, leva o pessimismo ao extremo, para eles, qualquer fato ou situação, leva a uma escala apocalíptica. Seus tópicos de conversação favoritos, se referem a catástrofes, e matanças, que ouviram nos programas de notícias ou mesmo desastres que não ocorreram, mas que na sua opinião, acreditam que poderiam acontecer. Outro tipos, tem apenas a pornografia, como assunto primário proliferado, nas rodas que frequenta. Este tipo de vampiro emocional, acredita firmemente, que a vida se resume a enfrentar uma longa lista de perigos iminentes, infortúnios. Se você tiver a infelicidade, de conviver com alguém assim, vai logo perceber que se sente exausto com frequência e, na pior das hipóteses, pode começar a incorporar algumas de suas paranoias. 4. Personalidade vitimista, é aquela típica pessoa, que não para de reclamar sobre tudo o que acontece. Indiferente se as coisas estão indo bem, ou mal, ela sempre encontra razões para se queixar, e se fazer de vítima. Em uma pessoa vitimista, é muito difícil de encontrar apoio emocional, pois ela sempre vai acreditar, que seus problemas, são muito mais importantes do que os seus. É provável que você note, que o vitimista, quer que você faça um download de todos os seus problemas, quando ele fala, mas raramente se mostra aberto para ouvir, e oferecer apoio, quando é você quem precisa falar dos seus problemas para ele. 5. Personalidade agressiva, são pessoas que reagem violentamente e sem motivo. Se você dizer, ou fazer, algo que não lhes parece bom como, por exemplo, um gesto mal interpretado, ou por um comentário fora de contexto, isso poderia ser o suficiente para acender a sua fúria. 6. Suas reações são desproporcionais, de modo que, pode ser um problema grave, se você não tiver cuidado com o que faz, ou diz. É claro que conviver com uma pessoa, que obriga a calcular milimetricamente, tudo o que você faz, ou diz, não é positivo para sua saúde mental. E, excusado será dizer, que você vai se sentir esgotado, após 10 minutos de conversa, com o vampiro emocional agressivo. 6. Personalidade sarcástica, esta é a personalidade, de um vampiro emocional especialmente irritante. A pessoa sarcástica, adora julgar ironias sobre você, dados envenenados, e ao mesmo tempo, se proteger atrás da leveza de uma simples brincadeira. 7. Assim, ninguém pode culpá-lo por ser rude, porque, era apenas uma piada. 8. Embora, às vezes, as suas observações possam ser engraçadas, e espirituosas, a verdade é que, muitas vezes, excedem os limites do respeito, e são cruéis para outras pessoas. 9. Se você estiver muito exposto, a uma pessoa que faz comentários sarcásticos, e cortantes sobre você, isso pode acabar com a sua autoestima. Além disso, é cansativo. É como um soldado isolado, em território inimigo, você só pode rezar, para que as bombas não caiam sobre você. 10. Como os vampiros emocionais se comportam. Vampiros emocionais, se aproveitam de dois elementos, para começarem a roubar a energia emocional, daqueles que os rodeiam, tempo, e proximidade. É preciso que consigam definir certos laços emocionais, e de amizade com a outra pessoa. A partir daí, basta tirar proveito de suas fraquezas. Por isso é muito difícil manter um bom estado emocional, se um vampiro emocional, é uma pessoa que faz parte do nosso círculo interno, família, amigos, ou cônjuge. Quando mais próxima for a relação, mais ela vai lhe causar efeitos nocivos. O vampiro emocional, sabe como escapar. Normalmente, o vampiro emocional, tenta humilhar, ou desqualificar os outros, mas muitas vezes, se escondem atrás de justificativas e pretextos, para demonstrar o seu ponto de vista e provar, para os outros, como é bom. Alguns vampiros, podem não estar cientes, de que estão roubando a sua energia emocional, no entanto, é claro, que podem haver casos, em que a personalidade do vampiro emocional, não é experimentada conscientemente. Alguns vampiros emocionais, não são capazes de perceber, que se comportam assim, e não estão cientes dos efeitos negativos, de suas ações, sobre as pessoas ao seu redor. As causas do comportamento vampírico, às vezes não percebem, que o seu comportamento, pode ser causado por situações ou eventos traumáticos, que viveu anos atrás, ou talvez também, por imitar comportamentos, e atitudes disfuncionais, que viu em seus pais, e o produto disso é que suas relações com outras pessoas, é influenciada por esses mecanismos de defesa, que foram adquiridos e consolidados como parte de sua personalidade. Cabe a você, avaliar, se um vampiro emocional, merece uma segunda chance, naturalmente, o fato de que alguns vampiros emocionais, não estarem completamente cientes, de que estão sugando o seu bem estar emocional, não é desculpa, para irrelevar o dano que causou em você. É uma questão de detectar o problema cedo, e tomar as medidas adequadas e justas, em alguns casos, uma conversa sincera, pode surtir efeito, e consertar a situação. Em outros casos, a melhor solução, é se distanciar deles. Todos os sábados, às 18 horas, Hangout, live, do Sr. Black, no canal, Uma Nova Humanidade, com muitas informações novas sobre diversos temas. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse, e curta a nossa página, para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve, retornarei com mais informações, até a próxima, e namastê a todos, a todos. We have been nowhere near normal this year, and we're going to probably drive through this pool of 1980s. And the summer began, burning hot inside of me Oh, I'm feeling so free, out of the street, out of the street Oh, you held on to me, was the summer of me, summer of me, yeah Hey, what? Now time we began Let's stop hope Let's stop hope Hey, ho, I'm feeling so free, out of the street, out of the street, out of the street Oh, you're standing with me on the summer of me, summer of me That was the very first place The very first place When I'm on a fire I give up and say The nights went low It was a first place It was a very first place